É show! É pressão! É show! 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 Cabelo bagunçado, cabelo misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo, coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você. Coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você. É show! 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 Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceita essa situação, é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceita essa situação, é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Bora Raul! Eita, pósão! Pós um cariciado ao vivo Juntamente com a pizzaria Rios Dois demais, galera! É aqui em Canaã, viu? É show! Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela recitou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Uma pizzaria de cana Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Eu doido com ela e a galera que dando pressão Não vai não Eu tô Tenho um ágil me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho um ágil me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho um ágil me chamando de amor Demorou, mas compensou Eita poça Eita poça Tchau